Olá pessoal do UHD Tech Quem Vos Fala é o Dima, estamos aqui para falar da nossa câmera DSC-HX100V Sony CyberShot e também da mais nova adquisição para fazer os vídeos do canal em 4K da nossa querida Panasonic FZ1000V Então vamos falar sobre essa câmera aqui que grava em 4K e essa daqui que grava em Full HD Sem mais delongas vamos começar em 2021 quando eu comecei a fazer vídeos no canal bom vamos voltar um pouquinho quando começou o canal em 2018 os dois vídeos gravados em 2018 que estão aqui no canal foram gravados no celular que é o Huawei P30 Pro um ótimo celular espetáculo bateria dura que é uma beleza me dá vontade até de adquirir de novo em 2021 no começo de 2021 se não me engano foi em abril quando eu fiz o primeiro vídeo sobre projetor Xiaomi é o que ninguém falou todos os vídeos que são em 4K e tem nenhum vídeo que foi em 8K que está no canal eles foram gravados diretamente pela Samsung Galaxy Note 20 Ultra que é algo que esse vídeo a qual estou falando com vocês nesse momento essa qualidade de vídeo que vocês têm logicamente não tem essa iluminação que essa iluminação adquirir depois mas por que que eu adquiri essa câmera da Sony por um simples motivo de querer qualidade de vídeo eu sei que a qualidade do celular hoje em dia é espetacular como vocês estão vendo logicamente os primeiros vídeos não tinha iluminação eu tô tendo iluminação espero que que vocês estejam me vendo melhor e os primeiros vídeos foram assim vamos dizer ótimos mas com qualidade baixa eu não tinha iluminação eu tava gravando direto do celular sem experiência nenhuma de gravação imagina só você tá um criador de conteúdo sem experiência nenhuma gravando uma câmera de um celular né e você tem os os limites da câmera do celular você perde o foco você não tem estabilidade de vídeo principalmente em 8K você não tem estabilidade de vídeo por isso que eu deixei de gravar em 8K gravei uma vez só e não gravei mais você não tem estabilidade nenhuma de vídeo então pensei assim putz eu vou montar uma câmera de LSR aqui com o mirror e para poder gravar os vídeos só aqui peguei essa câmera aqui na realidade essa câmera não é minha essa câmera é encestada então assim peguei essa câmera aqui para poder pegar e fazer os vídeos para vocês né vou acabar comprando essa câmera aqui da pessoa mesmo porque é bom para poder fazer um unboxing então vou deixar essa câmera para fazer um unboxing assim de cima assim ou independente e os demais vídeos vou fazer com a minha Panasonic o vídeo que foi feito do nosso querido Optoma Cinemax P2 foi feito com essa câmera após isso foram todos os vídeos feitos com essa câmera ela é full HD de vídeo como vocês podem estar vendo aqui eu não sei se vocês vão conseguir ver vou aproximar aqui ó full HD de vídeo ok ela é essa câmera aqui o bom do celular que eu tô gravando é que ele desfoca o fundo olha essa que maravilha olha essa câmera aqui ela é de segunda mão tá funciona é uma beleza ó ó aqui coloco aqui a câmera ó bateria e cartão de memória e ao contrário beleza e aqui a tela dela tá não sei se vocês estão vendo a tela direito tela dela o máximo que eu consigo mover é deixar ela assim para gravar ok então a gente tem esse movimento aqui ó e a partir disso há uma semana atrás eu resolvi pegar e adquirir uma câmera 4K é mas por que uma câmera 4K é na verdade eu queria adquirir antes mesmo porque eu costumei fazer vídeos em 4K comprar uma câmera 8K fora de cogitação no momento mesmo porque é só pode adquirir uma para trazer para vocês assim que o canal evoluir enquanto isso eu vou fazer em 4K que para mim é muito bom ah mas full HD você pode fazer full HD sim só que uma vez que você acostuma em 4K é a melhor ideia então ia comprar uma uma Canon Rebel SL3 só que a gente sabe a situação do Brasil situação dos impostos inflação e uma câmera tá com dessa daí tá custando cinco mil seis mil reais é incabível para o povo brasileiro principalmente você que tá começando no YouTube então a minha decisão é conseguir uma câmera que seja em 4K que eu possa pegar e pagar com o vamos falar assim com as minhas posses procurei na internet é difícil peguei e adquiri essa daqui é de terceira mão perfeito vou fazer agora a demonstração do primeiro vídeo que eu vou fazer de teste aqui para esse canal aqui nesse vídeo aqui de comparação da câmera vai ser com essa câmera com a qualidade que vocês estão vendo agora no início do vídeo que é do Note 20 Pro Note 20 Ultra desculpa e a nossa querida Sony aqui também então vocês vão ver a qualidade da Sony vocês estão vendo a qualidade do Note 20 Ultra e vai ver a qualidade da Panasonic essa câmera aqui essa câmera aqui ela tem cerca de 8 anos de vida então assim uma câmera de 8 anos será que ela é compatível até mesmo com as câmeras de hoje uma M50 uma Rebel SL3 você que é fotógrafo você que está começando fotografia a câmera ou filmagem será que essa câmera aqui vai ser boa para você vou dar uma de novo vou dar uma adentro agora a diferença que eu achei da SL3 para essa câmera aqui de início é que a SL3 você pode trocar a lente tira a lente do corpo e troca essa aqui não é tudo junto essa é a vantagem que eu vi tirando isso essa lente aqui é leica não sei se vocês conseguem visualizar mas acho que quem não vai conseguir ver assim ó vai conseguir visualizar melhor aqui leica qualidade das lentes leica que é utilizada nos Huawei P30, Mate, Mate X e assim por diante a gente sabe se você for naquele site D0X Mark ou alguma coisa parecida assim que fala sobre celulares e câmeras e tudo mais vocês vão ver que os topos de linha são a maioria das vezes os celulares da Huawei por que os celulares da Huawei? porque utiliza a lente leica então vamos ver a qualidade dessa câmera aqui gravando né e vamos ver como é que é vocês vão ver uma sequência de fotos feita com essa câmera com Note 20 Ultra que estou gravando esse vídeo agora com vocês vocês estão vendo essa qualidade e com a nossa Cyber Shot aqui na H-SIM V então essa câmera aqui vou deixar aqui ó cada iluminação fica mais forte para vocês verem vou dar uma volta nela para vocês verem como é que ela é ela é muito maior ela pesa 830 gramas pesadinha vamos ver se consigo tirar aqui fica mais para cá tem uma trava ela abre aqui assim que eu consigo ver eu consigo girar para mim vai ser uma mão na roda que eu vou poder tá me gravando e olhando para a câmera fecha aqui ela vem tanto com protetor de lente que eu tirei para mostrar para vocês como para sol mas para que que serve esse para sol aqui para quem não conhece esse para sol é somente para evitar que raios solares causem flare se você for gravar ao ar livre e tem os raios solares e assim por diante conforme ela vai fazer a captar a captura de dados ou seja de imagem para você pode causar flare ou seja quando você vai ver a foto você vai ver aqueles tipo de uns dos ângulos grande menor e assim vai diminuindo até o centro da sua imagem isso se chama flare tá então para evitar isso por isso que existe o o para sol se o sol está em cima aqui ó vamos dizer que o sol está aqui na hora quando ele bate ele vai bater aqui e não vai pegar na lente que está aqui dentro ok pessoal olha só essa daqui filma em 4k tá antes de a gente começar a fazer as gravações e as fotos eu vou falar um pouquinho sobre crop para quem não sabe crop seria o corte de imagem como assim existem câmeras que não possuem crop ou seja as mais caras tipo a sony a 6600 a 6400 acho que também não possui né a 6400 eu não lembro mas a 6600 possui a sl3 possui né essa daqui também possui e o celular note 20 ultra também possui essa aqui não possui essa aqui não possui porque isso quanto maior a capacidade de sua câmera né é mais dados e processamento ela vai exigir então o que que acontece se eu tenho uma câmera que gera uma imagem muito alta então ela vai precisar de maior processador maior processador vai gerar mais energia da bateria a energia vai gerar calor e o calor pode danificar o equipamento então por isso conforme a luz está vindo e eu for aumentar ao máximo a qualidade de resolução ela tem de aumentar com a abertura para poder entrar mais luz e essa luz para gerar mais dados e esse dado vai para o processamento só que isso pode pegar e danificar o equipamento então para evitar isso eles pegaram e fizeram essa tecnologia chamando de tecnologia mas pode ser outro nome e crop para que ela reduza essa abertura a qual logicamente se eu tenho uma imagem que é desse tamanho se eu for passar para 4k ele vai reduzir assim para poder manter a qualidade de imagem aumentar a qualidade de imagem porém com imagem reduzida ou seja se eu tenho uma imagem real eu vou cortar para ficar desse tamanho para poder fazer a capacidade máxima da minha câmera então vamos falar assim no time 20 ultra ele tem crop em 8k 24 em 4k ele não tem crop porque é isso que vocês estão vendo aqui então vocês estão vendo aqui na minha parede eu vou cortar ele até um pouquinho depois do meu televisor que está aqui atrás rodando o vídeo se por acaso tivesse crop então vocês iriam ver mais ou menos essa parte aqui do televisor até essa parte aqui e eu estaria mais próximo da tela ou seja estaria maior na tela né mesmo tendo esta distância aqui que eu tô com vocês estou mais ou menos a um metro de distância um metro metro e meio no máximo e vocês teriam esse tipo de imagem então 8k 24 que a capacidade de crop da minha câmera do meu celular 4k é a capacidade de corte do da minha câmera da panasonic e por ser full hd no máximo ele não possui crop tá mas se você não tivesse crop se eu não tivesse crop no celular ele estaria esquentando e poderia danificar o meu equipamento iria desligar mesmo coisa ia acontecer com a câmera as câmeras que não possuem crop é porque elas possuem uma parte de resfriamento né e o preço é elevado você não vai pagar 20 30 mil numa câmera a 600 6600 só por causa do crop que ela não possui crop tá então essas são as vantagens as vantagens e desvantagens essas câmeras tipo a série 3 fz1000 fz2000 a rt10 a m50 possui crop então a pessoa que vai comprar tem que ficar ciente que se você for fazer um vídeo de alta capacidade você vai utilizar o crop você vai ter crop dela além do crop você tem que ver a estabilização gravação de imagem e o focos né o desfoque de fundo se ela possuir conforme a pessoa está apresentando tem câmera que você vê a pessoa só que o fundo fica desfocado agora que vocês estão vendo a gravação vocês estão vendo que o meu fundo não está desfocado a não ser que eu apresente como eu passei agora há pouco as câmeras para mostrar para vocês a qual ele mostrou se focou na câmera e o fundo deixou ficou desfocado ok outra coisa porque que eu também adquirir a panasonic vocês estão vendo a panasonic aqui novamente então o que que acontece todas elas têm alto-falante estéreo panasonic o sony para você ouvir só que o microfone de gravação da sony é mono e eu não tenho opção de tá colocando o microfone estéreo muito menos sapata entendeu então assim é uma câmera tipo para você gravar em emergência você vai gravar no aniversário coisa é assim registrar momentos por isso que adquirir e essa belezura aqui porque ela tem opção de microfone que posso colocar um microfone externo posso ligar esse microfone que eu tenho aqui boia de lapela aqui nela e eu vou mostrar para vocês e tem opção de sapata eu tiro essa travinha aqui encaixo adaptadores externos tipo é microfone direcional que aquele microfone que fica aqui em cima ou aquela luz de LED que fica aqui que vai ficar no lugar das minhas iluminações que estão aqui ok fora outros acessórios que eu posso estar colocando eu tenho até um dígue né que eu fiz que eu coloco ele aqui em cima quando eu vou fazer gravações longas então ele vai passar energia direto para a câmera e essa câmera também posso ligar o dígue nela dígue nela né dígue sei lá tanto faz ou não ou seja aqui vocês estão tendo ela né então eu abro aqui aqui eu tenho meu cartão de memória tem minha bateria e aqui tem uma travinha o dami ele vai ficar no lugar dessa bateria encaixo ele aqui pego o fio aqui dele e passo por aqui aqui eu posso ligar o dami maior aqui que é uma bateria ou ligar ele direto na tomada tá tá então funciona dessa forma para gravações longas no caso eu vou fazer gravações longas nessa câmera aqui eu tenho que abrir aqui a bateria bateria não tomada e ligar a fonte dela aqui direto e na energia é a opção que eu tenho dela e se eu for fazer gravações longas no celular no notebook 28 eu ligo ele direto na tomada ok e esse microfone de lapela na boia estou ligando direto no notebook 28 por meio de adaptador usb-c porque ele é p2 a gente sabe que esses celulares não tem mais conector p2 então você tem que comprar o adaptador que seja p2 para usb-c então você liga o microfone de lapela nesse adaptador no adaptador na câmera no caso tá ligado no celular e no caso também eu vou ligar na panasonic para mostrar para vocês então agora vai ficar sequência de imagens ok e vamos ver o que que vai dar e no final do vídeo vou dar o meu veredito para vocês sobre esta câmera aqui e e essa câmera aqui aí falar nisso qual o tamanho dela a diferença essa daqui pesa 350 gramas 831 gramas e esse é o tamanho o tamanho de lentes deixa eu pegar aqui melhor para ficar aqui ó diferença tamanho de lentes e aqui olha só tamanho diferença e assim ó e vamos ver se essa câmera aqui de oito anos de idade vai ser um trabalho para as novas ok não sou um fotógrafo profissional não sou um filme e não falasse um câmera nem ou não sei qual o nome que se dá profissional eu só utilizo ela para fazer a gravação para fazer o vídeo para vocês ok pessoal então nos vemos daqui a pouco e vamos começar com o nosso vídeo e como vocês podem estar vendo essa daqui é a nossa câmera sony cyber shot hx100v né essa daqui é uma gravação da qualidade máxima dela em full hd como vocês podem estar vendo eu tenho aqui a minha lumix panasonic e eu estava gravando no início para vocês no note 20 ultra para vocês verem que eu estou utilizando agora a sony note 20 ultra que eu gravei no começo em 4k e é a qualidade que vocês estavam vendo e a panasonic que está aqui comigo então vocês estão fazendo estão ouvindo a captura diretamente 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 de áudio do microfone da sony vocês estão vendo a qualidade de imagem e de cores que ela pode proporcionar em full hd é isso que eu tenho de imagem para vocês ok eu não sei como é que está a captura eu estou com o microfone aqui ainda mas eu não estou com ele ligado para vocês terem uma ideia ele está desligado aqui ó tá então esse adaptador que eu falei para vocês ele é usb-c ligo no play 2 no p2 microfone de lapela que é este aqui da hora que está aqui ó tudo bem então eu não sei como é que está a qualidade o áudio isso daí só vai ver só vou ouvir também quando estiver para fazer a edição então olhem bem qualidade de cor eu estou com a mesma iluminação que eu estava com o note 20 ultra mesmo a imagem passando do fundo está passando o vídeo do fundo aqui e na lgb 7 2017 o led e o áudio sem o microfone de lapela está ligado está desligado estou utilizando o microfone da cyber shot e aí o que eu quero dizer com esse vídeo que eu fiz a comparação de três câmeras diferentes um celular uma câmera full hd e uma câmera em 4k lembrando que o celular também grava em 4k e 8k você está começando agora com fotografia não há necessidade de você pegar e adquirir uma câmera de 5 ou 6 mil reais você que quer começar com youtube não há necessidade de você estar adquirindo um equipamento de 5 ou 6 mil reais veja esse equipamento da panasonic que eu não sou profissional em vídeo gravações de vídeo não sou profissional em fotografia mas é um equipamento que serve muito bem qualidade de áudio dele e a qualidade de vídeo dele é satisfatória ok eu utilizei o microfone de lapela né então ele deu um problema no primeiro áudio no vídeo mas depois eu fiz um outro vídeo para vocês verem a altura dele vou colocar um microfone direcional nele porque ele possui sapata e suporte para poder estar colocando nesse microfone direcional aí vai melhorar mais ainda a qualidade sonora então pessoal isso é tudo eu agradeço a todos pela presença agradeço a todos por ter assistido esse vídeo nos vemos no próximo vídeo na próxima semana obrigado a todos tchau tchau